Vento solar e estrelas no mar A terra azul da cor de seu vestido Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido cor de maravilha nua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem? Você vem? Você vem? Ou será? E é tarde demais 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 Tarde demais